E aí chega mais bora conversar aqui hoje sobre prospecção de clientes não importa se você trabalha prospectando pessoas físicas ou jurídicas esse vídeo é para você que precisa prospectar que precisa fechar mais negócio que precisa correr atrás porque o negócio não cai de céu eu sou Diego Maia tô muito feliz por você ter apertado o play aqui nesse vídeo antes da gente começar e ir direto ao ponto deixa seu like ativa o sininho deixa um comentário fofo aqui pra gente pega o link desse vídeo e manda pra todo mundo que trabalha com vendas todo mundo que você conhece que precisa vender mais é uma ajuda um empurrão que você tá dando pra ajudar o colega pra ajudar a equipe pra ajudar a pessoa que você gosta o conteúdo desse vídeo faz parte do meu curso prospecção de clientes que tá disponível no meu site e também disponível gratuitamente para membros da academia de vendas isso aqui é um pequeno pedaço desse curso onde eu detalho passo a passo tintim por tintim tudo que precisamos fazer para prospectar clientes com qualidade fechar mais negócios e colocar mais dinheiro no bolso bora para a primeira ideia aqui uma forma de prospectar cliente de maneira consistente é participando de eventos onde o teu potencial cliente tá lá onde teu potencial cliente participa se eu vendo para pessoas de RH se eu vendo sistemas de gestão de ponto de incentivo para departamentos de RH onde é que eu preciso estar? nos eventos das entidades das entidades e instituições relacionadas relacionadas a RH tenho que frequentar isso de forma muito incisiva de forma muito constante tem que investir nisso muitas instituições ao redor do Brasil produzem eventos, cafés da manhã, feiras, palestras, seminários qual o trabalho de alguém que vende para eles? é estar lá, abordar pessoas, abrir, contar, entregar o cartão de visita digital ou ainda físico porque ainda tem muita gente que usa e funciona pegar o contato, estabelecer contato depois em outras palavras, participar de eventos é uma questão de sobrevivência e abordar as pessoas nesse evento mais ainda então qual é o nicho que você trabalha? com certeza esse nicho se reúne, esse nicho tá junto, participando, produzindo ou fazendo um evento segunda forma de prospectar clientes de maneira assertiva parcerias com outras empresas que tenham o mesmo cliente como cliente-alvo pessoas que vendem para o seu mesmo perfil de cliente no mundo moderno, no mundo da rede social, poderíamos chamar isso de collab, postagem colaborativa eu sou raiz e falo parceria com outras empresas então se você vende algo para um cliente X, para um tipo de cliente X e tem um colega que trabalha em outra empresa que vende algo que também funciona para esse cliente, cola nele, faz uma parceria terceira forma de prospectar bem, de prospectar melhor o cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica conecte-se com ele, conecte-se com esse alvo certo estabeleça conexões com clientes em potencial com a rede social, com as redes sociais, a gente tem muito mais facilidade hoje em dia, né? muito mais! eu comecei minha jornada no mundo das vendas muito antes da rede social, embora não seja velho mas não tinha essa facilidade que a gente tem, não tinha LinkedIn, não tinha Instagram para a gente se relacionar no máximo tinha uma lista eletrônica, páginas amarelas, se você é mais maduro deve lembrar disso então hoje está muito aí disponível, vá atrás do seu cliente se você vende para pessoa jurídica, assinar o LinkedIn Premium é algo vital para você porque você consegue adicionar pessoas de forma mais ilimitada, de forma mais direcionada pensa nisso, quarta forma de prospectar, quarta técnica para prospectar clientes é um ditado antigo que você está careca, careca de ouvir seja visto para ser lembrado, apareça para o cliente se você trabalha vendendo para empresas, você tem que visitar as empresas frequentemente se você vende para alguém que vai revender seus produtos tem que visitar o ponto de venda, conversar com o shopper, que é o consumidor dele conversar com as pessoas se você vende para restaurante, tem que frequentar esse restaurante tem que ser visto para ser lembrado e aí de novo, essa história das redes sociais funcionam como uma uva aqui, sabe? porque eu posso utilizar o LinkedIn, posso utilizar o Instagram para esse objetivo ser visto para ser lembrado mesmo que você venda produtos populares ou vendendo produtos de alto valor agregado, produtos premium essa é uma necessidade como é que você pode fazer isso na sua realidade? o que você pode fazer para ser mais visto pelo seu cliente? essa é uma forma natural de prospectar, de se manter prospectando e quinta forma de prospectar pega essa visão aqui, hein? faça parte de um bando pessoas, seres humanos andam em bando essa é mais uma característica que nos diferencia da inteligência artificial que nos diferencia do robô escolha teu bando e ande junto com esse bando preferencialmente um bando que reúne pessoas que tem potencial de fazer negócios com você ou mesmo de indicar você para alguém pessoas de sucesso andam em bando se tu quer prospectar tem que fazer parte desse bando dessa matilha, dessa manada cai para dentro eu compartilhei com você aqui cinco ideias rápidas e precisas funcionais eficazes para te ajudar a prospectar clientes de maneira eficiente de maneira efetiva coloque em prática e depois me conta se funcionou para você ah, e não esquece conheça a academia de vendas vai fazer um bem grande um bem danado para a sua vida para a sua jornada e para o seu bolso bora vender, bora voar bora vender, bora voar e aí